Olá amigos, Vitor Souza para a CNT, canal Notícias de Teutônia. Hoje, por volta das 10h para 6h da manhã desta quinta-feira, ocorreu uma colisão entre uma motocicleta e uma bicicleta, um motociclista e um ciclista. Aconteceu aqui próximo à entrada da Vila Popular, o ciclista vinha transitando aqui pelo asfalto, o ciclista vinha transitando quando ocorreu a colisão traseira, quando a moto colidiu, então, a motocicleta colidiu contra esse ciclista. Ele foi socorrido, então, encaminhado para o Hospital Ouro Branco. O ciclista saiu daqui inconsciente. Já o motociclista teve lesões, estava acordado, sofreu algumas lesões, no local agora, fazendo o registro, Polícia Rodoviária Estadual de Teutônia. É uma região, um local de muito movimento, nas primeiras horas da manhã. E quando aconteceu esse acidente, ainda estava escuro, por volta de 10h para 6h. Não se sabe aí as causas do acidente, mas o certo é que houve, então, uma colisão traseira, que houve uma colisão traseira e que o ciclista saiu daqui desacordado. Aqui você vê, então, a motocicleta que acabou atingindo, então. Olha aqui que interessante, aqui, ó. Um detalhe aqui, ó, gente. O travado na pedaleira ali, a sola do calçado do motociclista. Essa é a moto, então, do motociclista, aí, que acabou colidindo na traseira dessa bicicleta. Está ocasionando, então, esse acidente aqui na rodovia Via Láctea, agora pela manhã. Aí, por volta das 10h para 6h, aconteceu esse acidente aqui. O motorista teve lesões leves, saiu daqui, a princípio, né, lesões leves, saiu daqui acordado. Já o ciclista não teve a mesma sorte, né, o ciclista saiu daqui desacordado. Então, lesões talvez um pouco mais graves, né, só que não se sabe, né, certo, o estado de saúde dele. A gente vai procurar saber durante a manhã no Hospital Ouro Branco e repassamos a informação mais tarde, então, para vocês. E, gente, é... o tráfego é intenso nas primeiras horas da manhã, né, o que pode, aí, ter levado também a... a resultar nesse... nessa colisão. Tá? Maiores informações no decorrer do dia em CNT, canal Notícias de Teutônia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho